E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje esse vídeo eu acredito que ele não vai nem ficar muito longo ou muito curto, mas vai fazer parte de uma série extensa que a gente vai fazer principalmente sobre a B2W. E eu quero falar com você sobre uma das coisas que eu tenho visto acontecer muito comum em vários casos, tá certo? Como vocês sabem, eu mentoro empresas, então a gente lida com o dia a dia profundo das empresas, de algumas empresas, no decorrer de um ano, já foram mais de 90 empresas que a gente passou por esse processo, além de conhecer o meu dia a dia, o dia a dia da minha empresa e algumas coisas que eu tenho visto que acontecem na B2W e um dos principais fatores é qual o risco que eu tenho com a questão da nota fiscal da B2W. Fica comigo aí que eu vou falar nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar, tá certo? Sobre esses fatores aí, eu quero já pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ao mesmo tempo deixar o seu like aí para a gente, porque isso é muito importante, tá bom? E agora eu quero falar sobre nota fiscal dentro da B2W, tá bom? E dentro de canais que são obrigatórios, normalmente a gente tem alguns canais que são obrigatórios, mas especificamente dentro da B2W, o que nós temos que fazer? Hoje, pela regra, o pedido entra, ele é aprovado, eu tenho que informar uma nota fiscal, ele libera uma etiqueta para mim e eu faço um envio. Se o produto é acima de 30 quilos, você tem que informar a sua nota fiscal, o seu rastreio e aí você recebe depois conforme você marcar o produto como entregue e tudo mais. Então, pensando nesse sentido, tudo que eu falar de não emitir nota, eu não estou dizendo receita federal, não estou entrando nem nesse âmbito porque as regras e as leis do Brasil já existem e eu não vou entrar nesse ponto porque sempre aparece um cara que manja mais do que Deus do universo aqui para falar de contabilidade. Eu não sou contador, então procuro seu contador aí, mas as leis dizem que você tem que emitir nota fiscal, as leis dizem que você, como MEI no e-commerce, venda de produto físico, você tem que emitir nota fiscal, acho que na maioria dos estados, ou saiu o Brasil isso, então nem vou entrar nessa discussão, mas eu vou entrar que tem canais que obrigam você a colocar nota fiscal, tem canais que não obrigam você a colocar nota fiscal, tá certo? E tem sido muito comum receber vendas de vendedores da B2W que mandam produtos com declaração de conteúdo, tá? Então, isso já está no radar da B2W, eles já sabem que acontece, eles já estão agindo em cima disso. E o que pode acontecer com você, vendedor, que manda produtos com declaração de conteúdo? Primeiro de tudo, quando você não manda nota fiscal de um produto, você está assumindo toda a cadeia de acontecimentos que possa ter. Então, eu estou assumindo garantias mínimas de três meses para o Brasil, se é um produto que teoricamente o fabricante dá um ano, eu estou assumindo a garantia de um ano daquele produto, porque o seu comprador vai querer exigir isso, e um outro ponto principal, você está em um grande risco de ser bloqueado dentro da B2W, tá certo? E quando que isso vai acontecer, eles pegam todo mundo, eles fazem, eles têm o acompanhamento de todo mundo? Tecnologicamente falando, nesse exato momento eu acredito que não, tá certo? Mas, normalmente as vendas que não tem nota fiscal, quando dão algum problema, viram uma reclamação e aí o saque pega essa reclamação, tá certo? Aconteceu comigo, eu não fico postando, porque eu acho que é besteira eu ficar postando isso, mas, ao mesmo tempo, cara, eu comprei um suporte de veicular, foi um presente até para o Filipão, né? E comprei um cartãozinho SD, né? Então, esses dois itens vieram com declaração de conteúdo e, cara, você está passível de ser bloqueado. Um outro ponto que eu já vi contas fazendo são tirar valores muito menores da nota fiscal. Então, a pessoa pega, a nota fiscal vale 100%, a pessoa tira 30% do valor de nota. Mais uma vez, não estou entrando no âmbito legal e da justiça e tudo mais, deixa isso daí lá para o Paulo Guedes cuidar quando a gente fala de fiscal e, se Deus quiser, ele vai fazer uma reforma fiscal no nosso país. Mas, a gente, não estou entrando nesse âmbito, estou entrando no âmbito das regras da B2W, você também está passível de bloqueio. A B2W exige que você retire nota fiscal com o valor da venda. Então, quando eu tiro uma nota com 15%, 20% do valor da venda, isso daí não vai adiantar a migué de, ah, não, meu sistema que errou, ele tirou o zero de todas as vendas. Isso eu já vi acontecer e isso eu já vi operações que, com mais de 200 mil reais de venda por mês, já foram bloqueadas, tá certo? Então, é uma economia que o barato saiu caro no fim das contas, tá certo? Então, mandar nota menor, não emitir a nota fiscal dentro da B2W, sim, em qualquer momento você pode ser bloqueado, tá? Então, como eu gosto de falar com pessoas que têm negócio, como eu gosto de falar com pessoas que pensam nisso, aqui eu não estou discordando ou concordando com a nossa regra fiscal, embora ache ela horrível no nosso país, né? Mas, sim, se o canal exige, você tem que colocar a nota fiscal. E falando como um vendedor que realmente emite nota fiscal, isso é um fator que fez a diferença, não que a gente tenha começado 100% dentro das regras, e eu acredito que são momentos e caminhos dentro do nosso negócio, mas se você não quer emitir nota fiscal nesse exato momento e você acha que isso é normal, aqui eu não estou dizendo nem sim ou não, procure um canal onde a regra não seja emita a nota fiscal, tá certo? Informe a nota fiscal emitida, porque você vai ser bloqueado e você vai cair numa blacklist e depois você vai ficar procurando e eu recebo vários pedidos de várias pessoas que tiveram esse tipo de problema lá dentro e eu sinto lhe informar, eu não faço intervenção em caso algum nesse sentido e ao mesmo tempo fica difícil de até você se defender perante algo que aconteceu contigo, porque você está descumprindo efetivamente uma regra, tá certo? E pensando na questão da concorrência, quando a gente fala que você não está emitindo nota num cenário onde todo mundo está emitindo nota, é lógico que isso é prejudicial, você consegue vender com no mínimo 10% a menos, ou 12%, ou dependendo de uma situação, se for comparado a um mercado onde você pode chegar no Simples Nacional a cenários acima de 15% a 19%, você pode estar vendendo com quase 20% a menos de custos do que eu vendo um produto, tá certo? Então, é isso, não espere acontecer para tomar decisão, para tomar as atitudes, se você não está emitindo nota fiscal dentro de canais que são obrigados a emitir nota fiscal, você não está informando essa nota fiscal, mude a sua cabeça, mude o seu conceito, porque você pode realmente ficar sem nada amanhã, tá certo? Um grande abraço para você e até mais!